Essa é a imagem da TV Jornal, a televisão que sabe do que o povo gosta. Por isso é São Brasileiro, São Tejambucano. Durante todo o dia estaremos com você, comprovando a dedicação que temos pelo que é nosso. Retransmitindo a programação do SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, a TV Jornal deixa você por dentro de tudo o que acontece no país. Notícias, esporte, cultura e lazer. Fazendo uma produção local com alma nordestina. A TV Jornal divide com você a alegria de ser pernambuqueira. Bom dia. Tchau.